Estou aqui em São Vicente Ferre, acabei de chegar na cidade, vou mostrar a entrada da cidade Quem vem no sentido de Olinda Nova para chegar em São Vicente Ferre Vou mostrar para vocês Olha aqui, esse sentido aqui foi o sentido de quem vem de Olinda Para cá, certo? Aí aqui é um bairro Além de ser um bairro, é uma entrada que entra aqui e vai sair em São João Batista Aqui pela parte interna, certo? E essa aqui é a entrada Essa rua aqui, se você quiser ir por dentro da cidade de São Vicente Logo, você pega aqui logo à direita e segue aí por dentro da cidade Aí tem essa pracinha bonitinha aqui, né? Fizeram, muito linda Tem um restaurante ali atrás Aqui é a BR, a AMA, certo? No sentido que vai para São Bento Entendido? Que vai ser o nosso destino agora, certo? Por onde esse motoqueiro está indo aí, tá bom? E essa aqui é a entrada da cidade de São Vicente Ferre Tem pessoas que chamam que é São Vicente de Ferre Não, é São Vicente Ferre, certo? E aí E aí E aí E aí